Você poderá ajudar a definir as obras que serão realizadas aqui na região. O Governo do Estado lançou a Consulta Popular 2024. Saiba como participar. O lançamento da Consulta Popular 2024 aconteceu na Urierechim e reuniu lideranças regionais que receberam orientações sobre o processo deste ano. A principal temática será a reconstrução do Estado, com foco nas áreas impactadas pelas enchentes de maio. A primeira fase do processo consiste no envio de propostas pelos cidadãos, que poderá ser feito até 18 de outubro através do portal oficial da Consulta Popular. Após a análise técnica pela equipe do Governo do Estado, as propostas são discutidas nas assembleias regionais convocadas pelos córides para elaborar a cédula de votação de cada região. Neste ano, o Governo Estadual vai destinar R$ 60 milhões para a execução dos projetos aprovados. Legenda Adriana Zanotto